Gente, o que eu vou fazer aqui é um prato que é a cara de São Paulo, que é o virada paulista. Eu faço em casa para aproveitar a sobra de feijão. O feijão, aliás, olha a cor desse feijão. O feijão está branco, porque o feijão está muito novinho. Toda dona de casa sabe o que eu estou falando. O feijão, qualquer marca que você compra, não sei se ele está tão novo. Ele não fica assim com aquela cor, né? E esse prato virada paulista, ele é protagonista do almoço dos paulistanos. Às segundas-feiras a gente come, né, aqui. Bom, em casa eu como qualquer dia. Mas às segundas-feiras é costume ser servido virada paulista. E ele passou a ser não só o queridinho da cidade de São Paulo, mas também oficialmente um patrimônio cultural do Estado. Então, olha a responsa aqui. Bom, numa panela, você vai colocar um pouquinho de azeite. Nossa, está quente para o caramba aqui. Olha, eu não sei. Vem cá, me ajuda aqui, porque desse fogão eu entendo bem pouco. A luta aqui, para me ajudar, diminuiu? Caramba, meu. Se eu tirar aqui, vai desligar? Não, está muito quente. Não? Vou pôr um pouquinho para cá. Anjinho, para cá, fumacinho para lá. Anjinho, para cá, fumacinho para lá. Vai embora. Eu vou começar pela calabresa, assim vai dar certo. Aqui eu tenho linguiça calabresa. A receita vai aparecer aí. Eu corto ou assim em cubinhos, e às vezes eu faço em rodelinhas também. O feijão, gente, é o feijão que você já fez, comeu um pouco, sobrou. Ou você pode fazer um feijão agora e criar o seu virado. Você vai cozinhar o feijão com os seus temperinhos normais. Inclusive, acho que desligou aqui, Lu, vem ver. Inclusive, você pode também cozinhar sem tempero. Eu vou contar para vocês. Quando eu faço feijão na minha casa, eu faço como? Eu coloco o feijão para cozinhar uns 25 minutos, porque como eu falei, ele está muito novo, o feijão. Então, ele cozinha muito rápido. Aí, eu faço um estrugidinho assim, já aproveito para fazer o arroz também, com cebola e alho. E já tiro um pouco para o arroz e coloco no feijão, coloco pimenta, calabresa, e sempre coloco um gomo dessa linguiça aqui, que é a calabresa seca, que ela é muito saborosa. E a calabresa seca, ela dá um sabor muito especial ao feijão. Aqui, deixa eu mostrar o que acompanha o virado enquanto a minha linguiça ficar pronta. Aqui está o virado, o arroz, bisteca de porco, linguiça, que pode ser a calabresa apimentada fresca, pode ser toscana, a nossa é toscana. Torresmo, que é o tolcinho, é a grande cara do virado. Couve, aliás, eu não sei por que é paulista, porque tem cara de mineira. Zoe é um frito, então tem que ter ovo frito. Aqui é banana, a gente preferiu fazer assim, cortadinha. Tem gente que faz mais grossa. Essa banana, eu não vou fazer no ar, mas ela é empanada. Você passa no ovo, na farinha de mandioca e frita em óleo quente, tá? E ainda tem mais um torresmo de rolo lá. Isso tudo acompanha o prato. Aqui, gente, ela vai cozinhar, mas eu gosto. Eu estou com tempo, Gabriel, para fazer como eu faço em casa? É? Tá bom. Então, aqui, eu vou deixar adorar mais um pouquinho. Deixa eu trazer as bistecas para cá. Essas bistecas já foram temperadas. Como foram temperadas? Eu gosto de pôr um malinho, tem gente que não gosta. Mas você põe limão, pimenta do reino. Limão vai bem. Se não tiver limão, vale até um vinagre de vinho. Você temperar também que carne de porco fica boa com vinagre de vinho. Essa é a bistecas. Se você for fritar a bistecas em óleo quente, ela vai ficar muito ressecada. Tá ligado esse? Esse daqui, acho que tem que ficar mais fortinho. Que rádio cozinheira é essa que não conhece nem o fogão, né? Eu vou falar para vocês, eu não gosto desse fogão, vou falar a verdade. Mas aqui a gente não pode ter fogão a gás, então tem que ter esse daqui mesmo. Aí você vai... Eu posso fazer em uma panela, em casa eu faço em panela. Aqui, a Lu me arranjou essa frigideira aberta. Por quê? Para que vocês vejam em casa. Tem pimenta do reino aí, Lu? Hã? Tem? No moedor? Que eu quero colocar um pouco mais aqui. Porque se você for só fritar, se fizer no forno vai ficar seca. Vou falar a verdade. A bisteca sempre fica seca. Se fizer... Olha que bistecão esse. Se fizer na frigideira frita, vai ficar seca. Então você deixa uma chaleira de água do lado. Cheiro tá bom, Fefão? Opa! Tá? Muito! Tá começando a cheirar aí? Nossa senhora, tá dando água na boca, hein? E aí você vai pingando a aguinha, porque ela fica mais gostosa assim. Deixa eu ver como é que tá a linguiça. Boa! Aqui, gente, vamos colocar... Eu já tenho cebola e alhinho para couve para ela. Vamos colocar um pouco de cebola. Aí você vai falar, ai, Cláudia, mas você falou que o feijão, se tá temperado, eu preciso pôr? Precisa. Você bate o seu feijão temperado e precisa. Por quê? Porque dá mais sabor. Você sabe que o que faz uma boa comida... Eu já vou por tudo certo. É o tempero, né? Comida sem tempero não dá. O tempero é tudo de bom. Deixa eu pôr uma pimenta aqui. Acrescentar uma pimentinha nela. E aqui nós vamos mexer esse refogadinho. O virado, ele pode ser feito com farinha de mandioca. Eu sempre gosto de usar torrada, mas pode ser feito com farinha de milho. Eu acho que em Minas eles preferem a farinha de milho. Essas em casa, se não tem uma, vai a outra, né? Eu faço com que tem. As duas ficam boas. Mas se tem a de mandioca, eu dou preferência a ela. Isso daqui vai dar um sabor todo especial ao nosso virado. Você vê que é um prato que vai bastante coisa, mas é tudo barato. Porque a carne é de porco tá barata. Como eu falei, os torresmos estão prontos aqui. Mas se você quiser, é só entrar no nosso Instagram, arroba... Deixa eu ver se dá pra virar. Dá não. Arroba, programa, vou te contar, que lá tem a receita de torresmo. Que o próprio Sidney ensinou a fazer aqui e você pode fazer também. Uma pimenta aqui. E aqui eu vou pôr um pouquinho mais. Adoro essa pimenta calabresa. Você já usou na tua casa? É boa, viu? Uma delícia essa pimenta aqui. Dá um sabor. Quando você fizer feijão agora, faz como eu te falei. Vai ficar tão gostoso. Fazer feijão é tão fácil. Eu acho super rápido. Agora lá vai o feijão. Feijão branco, né? Porque o feijão tá novo, tá bem clarinho. Aqui em São Paulo a gente faz o virado assim, ó. Com o feijão todo batido. Tem gente que prefere fazer com grãozinhos, né? Até na mesa ele tem uns grãozinhos. Mas aqui o gostoso mesmo é fazer assim, ó. Tá bonito, hein, Cláudio? Tá bonito? Nossa Senhora. Olha a linguiçinha aqui dentro, ó. Dá um sabor, viu, Fefão? Nossa. Aí você tem que acertar o sal depois e ver, né? Sensacional. Como é que tá de sal. Aliás, eu já vou provar aqui pra ver. Deixa eu ver a bisteca. Ê, fogo forte, hein? Já me queimou a bisteca de um lado, ó lá. Isso daqui não é culpa... Ó, Lu, abaixa aqui que tá queimando tudo o negócio. Onde abaixa esse negócio aí? Ficou muito forte. Tem que se desicionar a boca. Hã? Tem que se desicionar a boca. É. Depois você me dá uma aula disso daqui. Porque agora eu vou cozinhar mais nesse programa. Se for aprovada a minha comida, né, Fefão? Se não for aprovada, já vou ser mandada embora. Pelo jeito vai ser, viu? Porque tá com uma cara ótima. Olha, já vou ser mandada embora no primeiro dia. Você vai pingando a aguinha aqui que vai dar certo, tá? Deus é Pai. É diferente fazer comida em casa e fazer na televisão. Sem sal. Vamos pôr mais sal. Você cozinhou o feijão sem sal? Ah, é isso. Então vamos tacar mais sal aqui que tá em soço. Aqui vamos mexer mais um pouquinho. Você viu como ele já fica assim grossinho, ó? Isso daqui não é grão de feijão não, é a linguiça, viu? Vai pouquinha farinha pra você fazer. Eu vou falar uma coisa, vocês vão falar mais? Essa daí não tá falando a verdade não. Tô. Às vezes, cinco e meia da manhã, já tem arroz pronto na minha casa. Às vezes o feijão já tá também. Mesmo? Caramba! É verdade. Opa! Eu acordo cedo e eu deixo o feito. Então, eu já faço antes de sair de casa, eu já faço tudo. Tá certo. Já faço. Se chegar em casa, ó, oito horas, no máximo, você já almoça. Caramba! Ó, depois dá o endereço que eu vou passar lá antes de vir pra TV. Pode ir lá conferir, meu querido. Pode ir. Agora, um toque aqui, tá? Um segredinho pra você. Vamos ver. É, da couve. Tem gente que faz couve, o Fefão, e fala assim, Ai, a minha couve soltou água, muita água. Olha como é que tá ruim, não sei o quê. A couve, eu vou, não vou por segura, vou por sólho. A couve solta água, você sabe por quê? Por quê? Porque a pessoa deixa ela muito tempo no fogo. A couve, ela gosta de susto. A couve tem que levar um susto. Aí você vai lavar a sua couve, vai deixar ela secar. Tinha um chefe, o Fernando Mineiro, lembra dele, o Gabriel? Ele fazia uma comida, tem um restaurante em São Paulo, acho que ainda deve ter. E ele costumava molhar a couve. Ô Lu, vem cá, agora tem que aumentar esse fogo aqui, tá muito lerto, senão eu não vou acabar. Molhar? É, ele deixava assim, depois pra fazer a couve ele dava uma molhada. Diz que em Minas, eles faziam desse jeito, sabe? Caramba! É, mas eu não gosto, eu gosto de fazer ela assim, sabe? Mais sequinha. Ah, eu prefiro mais seca também. Molhar, eu confesso que eu nunca experimentei assim. É, ele fazia assim, ele dava uma molhada antes de fazer. Engraçado, né? Ele diz que em Minas, não sei se todo mineiro, né? Mas fazia assim. Tá vendo, Fefão, por que eu ponho uma aguinha aqui? Porque ela vai ficando macia, ó. E tá mesmo, viu, Cláudia? Não vou mentir, né? Quando você levantou, deu pra perceber. Tá bem molinha mesmo. Então aqui, ó, o alhinho já pegou, né? Pra dar um gosto. Tu tem que ter gosto, né, Fefão? Senão não dá. Esse alho dá um cheiro tão gostoso, né? Aqui vai a couve. E a couve, como eu falei pra vocês, é só um sustinho. Mas é legal esse prato, porque ele é bem completo. Você já comeu em São Paulo, virado? Em algum restaurante? Já, já comi. Segunda-feira, quem não comeu, né? É mais repórter, né? Sempre come. Essa receita, gente, eu não tô passando hoje, porque eu sou loira, né? Não dá pra fazer tanta coisa. Desculpem as loiras. Ao mesmo tempo, ler receita, fazer comida, fazer comercial. É meio difícil, pra falar a verdade. Mas, ela vai estar no nosso Instagram. Falando nisso, qual é o seu? Fernando Fontana Oficial. O meu é arroba Claudete Troiano. Não, é arroba Claudete Troiano, underline oficial, tá? Bom, enquanto essa couve aqui é um minuto, já tá praticamente pronto o nosso almoço, o couve você come, né, doutora? Olha lá, tá vendo? Já conseguiu o pratinho aí, hein? E tá pronta a couve. Olha aqui, Fefão. Olha só, mas foi muito rápido mesmo. Tá vendo, ó, não tem uma aguinha aqui dentro. E tá pronto. É só isso, você não pode demorar muito. Vamos colocar a farinha e terminar. Você trouxe ou foi? Acho que eu prefiro. Tá? Não tá muito forte isso não, né, Lu? A Lu tá aqui que ela cozinha no nosso programa da Cozinha de Apoio e ela ajuda a gente aqui nesse fogão. Você vai pondo ou a farinha de milho ou a de mandioca torrada. É rapidinho pra fazer. Aqui, se você gosta, pode acrescentar uma pimenta. Fica bom. Vamos ver se tá bom de sal agora? Você desligou o fogo da couve aqui, né? Esse. Desliga aí. Prontinho. Onde que eu posso pôr de... Eu separei. Ah, eu vou pôr no prato. É daqui que eu ponho no prato. Desliga tudo aqui. Só deixa o da... Ah, pode desligar tudo. Até o da costela. Se não é rápido. Nossa Senhora, muito rápido. Dá um prato lá pra mim. Eu vou pôr pra você, tá? Tá com cheiro tão bom, Cláudia. Aí eu vou entrevistar a doutora e aí você come e vê se tá bom. Sim. Por favor. Aqui, ó. Tá bom? Deixa eu ver. Tá ótimo. Vou colocar uma couve. Você gosta de couve? Gosto. Pode colocar. Eu sei. Todo... Todo verdura, o vegetal verde bem escuro. Deixa um pouquinho só de couve pra doutora, né? Porque como a gente vai pegar o... O sanduíche dela, é verdade. Ela come um pouco de couve, pelo menos, né? Deixa eu ver uma bonitona aqui pra você. Aí aqui você vai pegar banana, zoião, arroz e se você quiser, mais torresmo, tá bom? Sim, vou pegar uns torresinhos. Fica aí. Tchau. Tchau.